Oi, sabia que eu não falo só sobre tecnologia? Eu também curto colecionar brinquedos eletrônicos, bonecos, jogar jogos de cartas e tabuleiros e também saber mais sobre esse mundo. E falo sobre tudo isso no Eu Testei Play, um canal novo que ainda está crescendo, onde eu mostro essas coisas mais de perto e falo um pouco mais a respeito delas. Confere lá e se gostar, assina. Dá uma força para o canal e deixa um comentário sugerindo assuntos. Bora para o vídeo. Olá, ETs. Parece um déjà-vu, mas não é. A Motorola nos enviou para testes o Moto G4, muito parecido com o Moto G4 Plus que a gente testou aqui tem um tempinho. Mas ele tem diferenças e não é necessariamente inferior ao Plus. Vai depender das suas prioridades. Ah, e se mesmo depois de assistir essa linda resenha, e a resenha do Plus, o link está aqui embaixo na descrição ou aqui na exclamação, você ainda não se decidir, não se desespere. Teremos um comparativo sucinto mostrando que eles têm de igual e de diferente, com foto lado a lado para você se decidir, né? Mas fica de olho que eu aviso na nossa fanpage do Face. Ah, e aproveito para pedir o seu lindo like para esse vídeo. Todos os Moto G4, não importa qual deles você queira, estão à venda no Kabum, o nosso patrocinador. Os links, ó, estão aí embaixo na descrição. Então não deixe de prestigiar esse pessoal que apoia o nosso trabalho. Agora, bora para a resenha. Então, o design. O Moto G4 chega com um visual polêmico, assim como o do Moto G4 Plus. Na minha opinião, ele manteve uma cara bem Moto G, só que evoluída. Mas teve muita gente que virou a cara. Ele ficou bem normal, sem muitos detalhes diferentes, mas eu gosto disso. Ele é identiquinho, como eu falei, ao G4 Plus, com uma diferença bem essencial. A principal diferença em relação aos outros fica na traseira, que agora é bem reta, sendo arredondada apenas mais próximo às bordas. Fica bem em cima da mesa e não atrapalhou muito a pegada. E eu digo muito, porque não é mais a mesma coisa, pegar ele na mão, como eram os outros menorzinhos e mais arredondados, aconchegados na palma da mão. Ele está bem largo, aliás, quase 8 centímetros, mas tem só 9.8 milímetros de espessura. As laterais também são arredondadas, pena que são em plástico fosco que imita metal. E esse plástico pode ser em duas cores, cinza escuro, que acompanha a frente preta, ou prateado, que vem junto com a frente branca. Mas nem tudo é preto no branco, porque o Motomaker continua aqui, e você pode escolher no site da Motorola, capas e também o friso metálico ao redor da câmera em 8 e 5 cores, respectivamente. O kit vendido no varejo para esse aqui, ele vem com a capa preta apenas, diferente do outro G4 Plus, que pode vir também em branco ou preto, acompanhado da capa extra vermelha. O friso segue a cor da borda. A capa branca tem um acabamento plástico texturizado que evita escorregar, mas deve juntar uma sujeirinha com o tempo. Já a preta, porque como eu falei, a vermelha lindona só vem no G4 Plus, tem acabamento siliconado, emborrachado, que ajuda mais ainda na pegada e com textura um pouco mais suave e menos propensa a acumular sujeira. É o chamado Soft Touch. Essa traseira conta apenas com microfone extra, o logotipo afundadinho e essa área da câmera que também abriga o flash, fica aqui faltando o lugar que no Moto G4 Plus fica o sistema de foco. Abaixo nós temos a conexão micro USB e acima a conexão de áudio centralizada e do lado direito os botões de energia e volume bem posicionados, onde a energia é texturizadinho. A frente é bem normal sem o sensor biométrico do Moto G4 Plus, e aí fica menos polêmica. Ela lembra a linha G e em cima da tela ficam sensores, câmera e uma saída de som grande, que serve para o som interno e externo, como um friso, né? Ela tem um friso prateado, mas ela é afundada e sem proteções. Certeza de que junta sujeira aqui e é bom limpar, às vezes, com cotonete seco. No uso através dos dias, eu gostei dele. A traseira arredondada de antes não faz muita falta, ele fica bem na mesa e também na mão. Pesa os mesmos 155 gramas que o Moto G3, mas está mais fino. Infelizmente, ele também está mais fino porque retiraram a proteção IP67 contra água, que tinha na versão anterior, que fez bastante sucesso, ficando apenas a tradicional contra respingos. Está bem grande, é fato, mas não escorrega da mão ou fica desengonçado. Tem um visual divertido e sobra ao mesmo tempo. No final das contas, eu gostei. A tela. Atualmente, o que conta é tela grande e o G4 tem uma. Preferência nas pesquisas, provavelmente, é o motivo de tablets estarem vendendo menos por aqui, já que com 5 polegadas e meia, como a desse aparelho, um tablet mediano baratinho acaba quase perdendo sentido. E se você curtiu o tamanho, vai curtir ainda mais saber que a sua definição é Full HD, com 1080 por 1920 pixels, com 401 ppi de densidade. É um número bom para a sua categoria e preocupar um pouco mais de 71% do aparelho, não deixa ele grande demais. Não parece ter proteção oleofóbica, né? Porque acumula bastante marca de dedo, mas acho que tem. No final, tem uma proteção oleofóbica aqui. Mas agradou no brilho, mesmo sendo uma IPS, o que também proporcionou ângulos abertos de ótima leitura. Tem um bom contraste e nitidez, com cores equilibradas, mas não intensas. Ele não fica perfeito sob o sol, mas é melhor do que o das gerações anteriores. O brilho mais baixo ainda fica bem brilhante e pode até incomodar no escuro. É um vidro macio e respondeu muito bem ao toque. Até com a unha eu conseguia navegar. O teclado é o padrão da Google e não leva muitos erros se você usar as duas mãos. Até rola escrever com uma mão só, mas pelo método de arrasto. O teclado tem muitas e boas configurações e dá para personalizar bastante. As molduras ao redor não são pequenas e isso também ajuda na digitação. Os frisos da lateral sobem por sobre a tela e devem proteger microminimamente de riscos, auxiliada pelo fato de ser uma Gorilla Glass 3. Mas como eu sempre indico, película nele. Uou, 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 espera aí. Antes de você sair desse vídeo, se liga que o vídeo ainda não acabou. Você viu só um pedaço dessa resenha. Aqui em cima, na exclamação, que você vai ver aqui, ou aqui embaixo na descrição, você vai ver que tem o link para a playlist completa, para você ver todos os vídeos. São poucos, é rapidinho para você ver tudo sobre esse aparelho. Então, não sai sem ver o resto, tá? Tchau, tchau.